Armazém de Minas, tem tudo pra deixar sua casa linda e olha, não precisa se preocupar, você vai conseguir receber os móveis do Armazém de Minas, vai comprar tudo e o melhor, sem sair de casa, tudo via WhatsApp, não é isso, Rô? É isso aí, ó, vamos estar ligadinhos com vocês, viu gente? Não se preocupa não! É verdade, o tempo todo no WhatsApp, mandando vídeo dos produtos, respondendo as suas dúvidas, inclusive você vai pagar aí na sua casa, quando você for receber os produtos, isso é bom demais, né Rô? Deixa tudo ali, ó, pelo WhatsApp. É isso mesmo, agora olha, quanta coisa linda pra deixar a casa bem decorada, lembrando que tem decoração com 20% de desconto e preço muito bom, né Rô? Preço bom, hein? Bora lá? Bora, começando, primeira oferta. Cadeira Estação, original da demolição, descascada, de R$290,00 por R$199,00 cada. É bom demais, gente, tem muita coisa linda aqui, vai aproveitando mais opção pra você. Mesa com azulejo, a partir de 12 vezes de 105 reais. É isso mesmo, e tem mais, manda Rô! Mesa chá, madeira e ferro com três cadeiras, de R$1.490,00 por 10 vezes de R$99,00. E que mais? Cômoda reflorestamento, quatro gavetas de R$2.200,00 por 10 vezes de R$99,00. Isso tudo é armazém de Minas pra você, olha quanta coisa. Nós estamos aqui, gente, com várias opções de poltronas também pra você aproveitar, decorar aquele cantinho especial, né Rô? Especial, e aqui na Lapa também a gente vende sofá, corre pra cá também. É isso, gente, mesa, sofá, poltronas, peças lindas, madeira de reflorestamento, tem decoração, como eu falei, com 20% de desconto nos endereços... Rua Coreolano, 736, na Lapa, Parque São Domingos, Inácio Luiz da Costa, número 516. Minuto, tá tua pé? Francisco Marengo, 237, WhatsApp, 947520769. Qualidade? Armazém de Minas. Vem, aproveita.